Ô Silva, rumo à sustentabilidade. Venha fazer parte dessa família! Bom dia, tudo bem? A receita hoje é doce de abóbora com coco. Vamos lá, pôr os ingredientes? Vamos usar um pedaço de abóbora de aproximadamente um quilo. Uma banda de coco fresco ralado. E um potinho de margarina de 500 gramas de açúcar. Vou cortar e descascar a abóbora e volto com vocês. Depois da abóbora de cascada e picada. Meio copo de açúcar, sem ser daquela da vasilha. Meio copo à parte. Meu nome é Antônio e vamos fazer aqui uma calda. Vamos mexer até virar aqui um caramelo. Depois a gente coloca um meio copo também de água. Depois do caramelo pronto. Quando o caramelo estiver pronto, a gente volta para colocar a água. Bom? Caramelo já pronto. Derretido o açúcar. Vamos entrar e colocar água. Ele fica assim. Quando dissolver, eu volto com vocês novamente. Pronto. Derretido. É hora de colocar as abóboras. E aqui o processo vai mexer. Devagarzinho. Se caso precisar, coloca mais um pouco de água. Um pouquinho. Você vai devagar. Para poder cozinhar. E aí agora eu vou tampar. E quando ela estiver pronta para colocar o coco, aí eu volto com vocês de novo. Agora que a água já secou, a gente vai colocar o coco e o açúcar. Vamos mexer. E vamos mexer. Se for necessário, até a abóbora se desmanchar completamente, vai que engano um pouco de água, até ela se desmanchar completamente. Sem que enche a panela de água, senão demora muito para secar, tem que ficar bem sequinho. Quem gosta de cravo da índia, coloque. Como eu não gosto de cravo, o sabor dele não agrada ao meu paladar, eu não coloco. Agora eu vou continuar mexendo. E vou tampar e vai mexendo de vez em quando, para a abóbora cozinhar e se derreter, se desmanchar totalmente. Aí eu volto com vocês. Pronto, gente. Finalizado o doce. Vê que ele está soltando do fundo. Soltou do fundo, é o ponto dele. Agora vou pedir para o amor da minha vida, despejar aqui na vasilha. Desligar o fogo. É só despejar agora na vasilha. É só despejar agora na vasilha. É só despejar agora na vasilha. Por favor. Certo. 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 Ele fica bem sequinho Bem durinho Pronto Esse é o doce de abóbora Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Siga nós Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Se Deus quiser